Nessa semana, mais um influenciador cristão famoso foi exposto em suas contradições pessoais nas redes sociais. Vocês devem ter visto a minha piedade a ele, mas especialmente a todas as pessoas que sofreram pelas contradições dele. Vejam, para os cristãos, evangelizar nesse tempo das redes é uma tarefa missionária do nosso tempo. Evangelizar também nas redes sociais. O problema está quando nós mesmos queremos nos colocar como modelo moral dos ensinamentos bíblicos, exemplos de virtude. E aí, meus amigos, tudo vira vaidade e exibicionismo humano. Então, Tchê, nós temos que ter um pouco de vergonha de nós mesmos, antes de tudo. Todos temos as nossas mazelas, pecados, claudicações. Claro, sigamos falando de Deus e da dimensão da virtude, mas olhando mais os exemplos dos santos e dos virtuosos de verdade. Que a gente se cure um pouco dessa lástima do nosso tempo, que é a era das aparências, da vida virtuosa do Instagram, onde tudo é perfeito, que não corresponde à nossa prática o tempo todo. Assumamos o nosso farisaísmo, as nossas insuficiências, pecados e contradições. Então, Tchê, menos, bem menos. A caminhada da santidade, você vai ver a história dos santos, quase sempre é silenciosa, piedosa, recolhida, discreta. Não combina com esse troço de, ó, olha como eu sou um pai virtuoso, ó, olha como eu malho, olha como eu me alimento saudavelmente, olha como eu me casei bem, olha como eu sou bem sucedido, olha como eu sou um paizão. E isso vale também para os coaches de qualquer área. Seguir ensinando o certo, claro que sim, mas não se posicionar pessoalmente como o próprio certo, como um personagem perfeito e infalível de suas teses. Não, pelo menos, sem antes abrir uma margem para erros e evoluções. O grande problema de quando nos usamos como exemplo é que cedo ou tarde todos caem, somos humanos, e, portanto, também cairemos. E no terreno moral e espiritual, esse risco é ainda maior. E a queda de quem se coloca com o parâmetro causa um estrago duplo, porque abala a confiança de quem nele se inspira e também serve de prato cheio a quem quer detratar. E pior ainda no caso dos cristãos, aí surgem os detratores da fé. Está vindo? Nem ele. Então, falar de virtude é diferente de exibir as nossas próprias virtudes. Falar sobre Jesus é diferente de querer substituí-lo como exemplo último. A questão é seguir com um pouco mais de humildade, apenas isso, sem desistir de ensinar, mas olhando mais para o alto e um pouco menos para nós mesmos. A questão é seguir com um pouco mais para nós mesmos.